O duplo homicídio aconteceu na Rua 2, bairro Parque Alvorada, na cidade de Timono Maranhão. Ronilson de Souza Lima tinha 23 anos de idade e foi morto com seis tiros. Três deles no peito esquerdo e outros três nas costas. A outra vítima da execução foi o estudante de direito Pedro Ferreira Lima, de 27 anos de idade. Ele foi assassinado com um tiro na nuca e morreu na hora. Os dois homens estavam nesta moto que ficou abandonada neste terreno baldio, onde os dois corpos foram encontrados pela polícia. O capacete, uma carteira, um aparelho celular e dinheiro ficaram jogados pelo local. Muitas pessoas pararam para acompanhar o trabalho da perícia e da polícia. O pai de Pedro Júnior falou que o filho tinha almoçado com ele antes do homicídio. Ele disse que Pedro não tinha rixa. Miga, eu não estou sentindo uma dor por dentro, pronto, ninguém, só isso aí, só Deus sabe o que eu estou pensando da vida aqui. O último contato que o senhor teve com ele? Ele almoçou comigo agora meio dia, saiu para dar uma volta de moto, porque ele faz a faculdade, quatro horas da tarde ele saiu para a faculdade, porque ele faz faculdade de direito. Ele cursa direito, é isso? Cursa direito, sexto período de direito. O que ele conversou com o senhor? Nada. Hoje nós não conversamos, dentro de casa, duas pessoas normais. Ele disse que sofria ameaças? Um dos irmãos de Ronilson foi acompanhar o trabalho da perícia, mas não quis gravar entrevista com a nossa equipe de reportagem. A irmã de Pedro ficou sabendo do crime através de amigos. A gente não sabe nem do direito como tudo se passou e infelizmente a gente chegar aqui a se deparar com essa cena é muito degradante. Difícil, não é? Como é que você pode dizer o perfil do seu irmão? Quem era seu irmão? Ele é uma pessoa muito amável, ele era muito tranquilo e a gente não sabe nem falar no momento por causa disso. Ele tinha inimigos? É, daquele motel. Eu acredito que sim, não sei, não posso falar assim por ele. Os dois corpos foram removidos pelo Instituto de Medicina Legal. Os agentes da Delegacia de Homicídios continuam atrás dos acusados. O crime chamou a atenção de vários populares na cidade de Timor. A polícia ainda não tem pistas dos principais envolvidos no homicídio.